Aleluias, Pai do Senhor e Igreja Eu quero fazer uma leitura antes de orarmos Em Marcos, Evangelho de Marcos Uma leitura muito conhecida, amados Evangelho de Marcos Marcos, capítulo 4 Louvado seja o nome de Jesus Quem saiu de casa hoje dizendo, eu vou adorar Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 E dizia, o reino de Deus é assim Como se um homem lançasse semente à terra E dormisse, se levantasse de noite ou de dia E a semente brotasse e crescesse Não sabendo ele como Porque a terra por si mesma frutifica Primeira a erva Depois a espiga E por último o grão cheio na espiga E quando já o fruto se mostra Mete-lhes fogo, pois O que é chegado à ceifa Glória a Deus Igreja Durante muitos anos Eu segurei um grito Na minha garganta Eu esperei esse momento Para dizer isso Fui muito criticado Fui abandonado por algumas pessoas Pela causa dos moradores de rua Obreiros que caminhavam comigo Me abandonaram achando que eu estava errado Em cuidar dos moradores de rua E esse grito eu segurei Para hoje dizer essa igreja Com muita alegria Na minha alma e no meu coração Ontem A casa do pai começou a receber Seus primeiros internos A casa do pai está em pleno funcionamento Para a glória do nome de Jesus Cristo Esperamos todos os trâmites legais Fizemos tudo de forma legal E nós abrimos a casa do pai E os internos estão aqui no meio de vocês Vieram assistir o culto conosco Hoje O morador de rua Que estava com o olho Em perigo Foi acolhido na casa do pai Está lá O que o médico disse Ele não pode ficar na rua E o pastor Gilberto Que está nos ajudando Disse nem vai ficar Nós vamos levar ele para a casa do pai A casa do pai é isso irmãos É um refúgio É um lugar Onde Deus Abriu as portas Para dar oportunidade De pessoas Que não tem nada Que não vê nenhum horizonte Em suas vidas Olha adiante E vê Dizendo Tem uma luz brilhando Há uma luz No fim desse túnel E essa luz É Jesus E eu quero dizer para a igreja Que a igreja pão da vida Vai ver em cima desse púlpito Pessoas que vocês viram na rua Pedindo esmola Vão ver aqui Pregando a palavra de Deus E dando testemunho Do poder de Deus Pessoas que vocês viram na rua Sem ter um lugar Para reclinar sua cabeça Vocês vão ver eles Com suas famílias Com carro Com casa Com a sua vida restaurada Porque Deus Vai usar a casa do Pai Como este instrumento De transformação de vida A igreja pão da vida É uma igreja Que atua em muitas áreas sociais Eu digo isso com orgulho Eu não conheço Nenhuma igreja Que realiza o trabalho Que a pão da vida realiza Se tiver Eu quero conhecer Trabalho na dimensão Que a gente faz Em tantas áreas Atuando em tantos lugares Não conheço Mas essa igreja Ela vai ficar conhecida No Brasil e no mundo Como a igreja do amor A igreja que ama A igreja que não olha Quem Mas olha para o seu irmão Caído Estende a mão e diz Levante-se Porque eu caminho Junto com você Essa é a nossa missão E nós vamos orar Quer falar amor? Saúde amada igreja Na paz do Senhor Amém Como o pastor disse É o momento que É o momento que a igreja Mais do que nunca Cada ministério da pão da vida Os daqui Os de fora É o momento mais Que especial Para a família Pão da vida Eu quero pedir Amada igreja Se você ora Agora que precisamos orar Não esqueça Que quem acompanha O pocinho de Jacó Deus vem falando E cobrando De cada um de nós Busque mais Ore mais Porque a família Pão da vida Acabou Acabou não Começou A saquear o inferno De verdade Amém E a nossa cidade E as distantes Como já vem trabalhando E aqui já foi dito Que em Blumenau Já tem morador Que tem o seu próprio Carro e sua casa E aqui na nossa cidade Não vai ser diferente Mas o que Deus quer De cada um de nós Busque mais Clame mais E nós esperamos Com paciência No Senhor E chegou o tempo Da família Pão da vida Gritar Nós somos Uma família Uma família De Jesus Cristo Então eu quero pedir A cada ministério A cada líder De ministério Que busque mais Em cada oração Faça um propósito Faça a campanha De orar mais E mais Por essa família Que Deus Tem levantado E nós somos Privilegiados De fazer parte Dessa família E a minha Angústia E ao mesmo tempo Alívio Mas quem é De oração Que busca Entende O mundo espiritual Tem que se fortalecer Através do joelho E Deus nos deu Uma arma Poderosa Que é O joelho E oração Então chegou O tempo Da igreja Gritar Porque Deus Abriu as portas Cada ministério Cada líder Responsável De jovem De casais Dos homens Das mulheres Das crianças Todos os ministérios Busque a cada dia Interceder Pela família Pão da vida Amém igreja Então dá um glória Bem lindo Para Jesus Vamos orar A igreja Vamos orar E antes da oração Eu quero fazer Um agradecimento Especial Ao pastor Gilberto Nogueira Sua esposa Pastora Sulita A Sulita Veio né Eles deixaram A Zion Centro Terapeuta Zion Eles tratam De quase 60 homens Para ficar Conosco Entre 15 E 30 dias Com a experiência De quem cuida De dependentes Químicos Há mais de 20 anos Pastor Gilberto Veio para Nos guiar Nesses primeiros Passos Da casa do Pai E nós louvamos A Deus Pela vida Deste casal E pela Zion Vamos orar Dizendo Pai Santo Deus amado Pai a tua palavra Diz que o Senhor Prepara tudo Deus Deus a tua palavra Diz que o Senhor Coloca tudo No seu devido lugar E a nossa oração Esta noite Pai É de gratidão De gratidão Deus Pela abertura Definitiva Da casa do Pai Deus E nós vamos Continuar orando Agradecendo Deus Por cada vida Que nos ajuda Pai A fazer esta obra Pai Cada vida Cada dizimista Cada ofertante Cada pessoa Que sente No seu coração O toque O toque Do Espírito Santo Para estar Senhor Conosco Na recuperação Dessas vidas E o nosso pedido Também é que o Senhor Abençoe poderosamente Todos que vieram Aqui esta noite Os que estão A distância Meu Deus Senhor Pessoas Tão longe Que tem Tijolinhos Ali na casa Do Pai E seus nomes Vão estar No mural Da gratidão Pai Já está No céu Registrado Deus Cada dízimo Cada doação Cada oferta De amor Feita Aquela obra E a esta igreja Para que ela Realizasse o trabalho Que realiza E eu peço A tua multiplicação A tua recompensa Eu peço Que o Senhor Abençoe Todas as ovelhinhas Da Pão da Vida Toda a família Pão da Vida Que o Senhor Abençoe Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Que o Senhor Abençoe A todos Que vieram aqui Senhor Para ouvir A tua voz Que este culto Deus Seja verdadeiramente Um encontro Que o Espírito Santo Marcou Com cada um Que aqui chegou Pai Que sejam todos Pai Impactados Pelo poder Da tua palavra Que se enxam Do teu Santo Espírito Adorando o teu nome Com o Pão da Vida Music Pai Abençoe a Deus Poderosamente Este culto Para nós É um culto Festivo É um culto De alegria É um culto De gratidão E para o teu povo Deus em geral É um culto De salvação Porque Senhor Hoje nós podemos gritar Hoje nós estamos Cantando o hino Da vitória Deus A bandeira Da casa do Pai Está erguida Pai E nós temos certeza Que ninguém vai mandar Baixá-la Porque quem a ergueu Foi o príncipe Foi o príncipe dos exércitos Do Senhor O Senhor Jesus Cristo E nós louvamos O teu nome E agradecemos A igreja diz Amém E bate palmas Para Jesus Eta glória a Deus Bom dia A povo de Deus Bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe A sua vida Segunda-feira Abençoada Minha pratinha Bom dia Deus abençoe Bom dia Meu pastor Bom dia Meu amor Que Deus nos abençoe Que esse dia Seja repleto Constante Na presença Desse Deus Maravilhoso Bom dia Bom dia Que ele possa Resplandecer A cada dia Na minha vida E na vida De cada um De vocês Bom dia Bom dia Hoje nós vamos falar Sobre avivamento Eta glória Benção de Deus Coisa linda Jesus vai fazer Eu creio Já está fazendo Hoje é segunda Viu pastor Amados E nós queremos Ao falar de avivamento Amor Nós precisamos Falar de um momento Um momento muito especial Um momento inesquecível Eu e a pastora Jossa Nete Vivemos Aleluia Juntamente com a missionária Aparecida Boges Muitos irmãos Aninha da Taleta O Gessé Todas as irmãs Maravilhosas Que foram conosco Para Israel Em 2018 Nós fomos em 2018 Depois em 2021 E 2021 Foi o ano 2021 É E nessa viagem De 2018 Nós estávamos No cenáculo Pastor O que é o cenáculo? O cenáculo É aquele lugar Onde Os irmãos Foram batizados No Espírito Santo O Espírito Santo Desceu em forma Corpórea De uma pomba E batizou A todos Que estavam ali No Espírito Santo E nesse momento Que nós estávamos ali No mesmo lugar Onde os irmãos Foram batizados Desceu uma pomba Foi uma bênção Grande Naquele lugar E nós ficamos Maravilhados Porque Aqui nós editamos O vídeo Para ficar pouco tempo Mas ela ficou Mais ou menos Três minutos Voando por cima Da gente E batizando Várias pessoas E nós podemos Ver irmãos De outras línguas Louvando a Deus Glorificando a Deus Foram momentos Inesquecíveis E eu me lembrei Do capítulo 2 Olha lá Ela voltando Capítulo 2 De Pentecostes Quando A Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Vai nos falar Que Os irmãos Foram batizados E cheios do Espírito Aleluia Aí nós estávamos Pessoas de várias nações Em Israel Momentos Inesquecíveis Que nós não conseguimos Esquecer Porque Era um barulho Tão grande Aí dentro Irmãos E a gente não sabe Como é que Essas pombas Conseguiram voar Com tanto barulho Aí dentro Exatamente porque Foi um mistério De Deus Vivido ali Naquele lugar Aleluia Foi um mistério Maravilhoso Do Senhor Jesus Um momento que a gente Nunca vai esquecer Verdade Um avivamento Ele é um tempo De renovação Renovação espiritual Quando as pessoas Se dedicam Totalmente A Deus E não desistem disso Deus traz Avivamento O avivamento É uma benção De Deus E ele promete Restaurar E transformar Vidas Aleluia No dia de Pentecostes Depois da ascensão De Jesus Cristo Houve um grande Avivamento O Espírito Santo Foi derramado Sobre os discípulos E eles começaram A testemunhar De Jesus Com poder E sem medo Nesse tempo Muitas pessoas Foram salvas Também Nós podemos ter Um avivamento Pessoal O avivamento Ele é coletivo Quando envolve Toda a igreja Todo o povo de Deus Ou é pessoal Quando envolve Apenas você Esse avivamento Vem através Da nossa dedicação Do nosso respeito A Deus Veja o que diz O livro do profeta Isaías No seu capítulo 44 No versículo 3 Pois derramarei Água na terra Sedenta E torrentes Na terra seca Derramarei Meu espírito Sob sua prole E a minha bênção Sob seus descendentes Uma promessa de Deus Aleluia Derramarei água Ele está falando Água Representa o Espírito Santo Derramarei do meu espírito Como está lá Em Abacuque Derramarei do meu espírito Sobre a terra sedenta Sobre aqueles que desejam Aleluia Como está em Joel Capítulo 2 Versículos 28 e 29 Presta atenção E depois disso Derramarei do meu espírito Sob todos os povos Todos os povos Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os velhos terão sonho Os jovens terão visões E até Sobre os servos E as servas Derramarei do meu espírito Naqueles dias Está acontecendo isso agora Aleluia Está acontecendo isso agora Sonhos Revelações Veja o Salmos 80 Versículo 19 Restaura-nos Ó Senhor Deus dos exércitos Faz e resplandecer Sobre nós O teu rosto Para que sejamos Salvos Aleluia Você veja que Toda a Bíblia A Bíblia Ela pede a Deus Invoca a Deus Para que renove Olha aqui Salmos 85 Versículo 6 Acaso não nos renovarás a vida Afim de que teu povo Se alegre em ti Está vendo a palavra de Deus Dizendo Afim de que o teu povo Se alegre em ti Olha o ato dos apóstolos Capítulo 2 Versículo de 1 a 4 Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos Num só lugar Aleluia Foi lá onde ele estava De repente Veio do céu um som Como de um vento Muito forte E encheu toda a casa Na qual estávamos assentados E viram O que parecia Línguas de fogo Que se separaram E pousaram Sobre cada um deles Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Santo Os capacitava Os capacitava Que coisa maravilhosa Que bênção, né? Um momento inesquecível Foi nesse lugar aí Que nós estávamos, né? E onde houve esse derramamento aí Foi exatamente nesse lugar Veja atos dos apóstolos 2 14 a 18 Então Pedro levantou-se com os onzes E em um altar voz Em alta voz dirigiu-se a multidão Homens da Judéia E todos que viviam em Jerusalém Deixe-me explicar isto Ouça com atenção Estes homens não estão bêbados Como vocês supõem Ainda são nove horas da manhã Ao contrário Isto é que foi predito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Aleluia Os seus filhos e as suas filhas Profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei do meu Espírito Naquele dia E eles profetizarão Você vê aqui que a palavra Está reafirmando O que foi dito em Joel E nós podemos ver isso Se completar hoje em dia E na Quando há um derramado O Espírito Santo Há uma coragem Encorajamento do povo Pedro nesse dia Ganhou três mil almas Para Jesus O Pedro que havia negado Jesus com medo Ele agora ganhou Três mil almas Para Jesus Porque o Espírito Santo Era sobre ele E nós temos que entender Irmãos Que a igreja da atualidade Precisa passar Por esse renovo E a igreja Só vai passar Por esse renovo Se houver uma consciência De que nós precisamos Buscar a Deus De uma maneira Que agrade a Deus Do contrário Vai ser impossível A gente não vai conseguir A igreja precisa Buscar a Deus Em santidade Em oração Em jejum Em busca Em desejar A presença De Deus Tem que ter aquele Desejar Senhor Nós almejamos Desejamos Como a coça Anseia pelas torrentes Da água Nós ansiamos Pelo Senhor Uma busca constante É Jesus Quando ele veio Ele veio trazer Um avivamento Grande à terra Olha o que diz Mateus 24, 14 E a este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Como testemunho A todas as nações E então virá o fim Este evangelho A palavra de Deus Pura Aleluia Sem mácula Sem desvio Sem pegar Nenhum arrudeio A palavra pura A palavra que transforma A palavra que convence O pecador Dos seus pecados E transforma A vida do pecador Aleluia Essa palavra aí Tem que ser pregada Não é qualquer palavra Porque hoje Nós estamos vivendo Uma época De um evangelho Falsificado É As pessoas Adaptando o evangelho Ao seu modo de vida Não, eu quero Esse evangelho aqui Porque nesse aqui Eu me encaixo Ah, me dou bem Naquela igreja Por causa disso Disso, daquilo Outro Aceita tudo Não, não Não vai funcionar Nós precisamos realmente Aleluia Nos prostrar diante de Deus E entender Que Deus Nos chama Para uma vida De santidade A nossa convocação Irmãos É uma convocação Para estarmos nos céus Ao lado do Senhor Jesus Glorificando o nome dele Não é a convocação qualquer Veja aqui O que está em Salmos 22 27 Todos os confins da terra Se lembrarão E se voltarão Para o Senhor E todas as famílias Das nações Se prostrarão Diante dele Todas as famílias Se prostrarão Diante dele Aleluia Olha o que diz aqui Efésios 5 14 Por isso é que foi dito Desperta Ó tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Resplandecerá Sobre Esse levanta-te Dentre os mortos Tem muitos significados E um deles é Acorda-te Que dormes Na insensatez Do pecado Na busca Do que não existe A felicidade Do pecado Não existe Então acorda Levanta-te Dentre os mortos Quais são esses mortos? Aleluia Os mortos espirituais Pessoas que estão mortas Espiritualmente Pessoas que não encontram Mais paz Aleluia Então nós precisamos Viver esse Puro evangelho Para termos Exatamente Aquilo que Deus Nos faz Sonhar e desejar Que é O Espírito Santo Derramado Sobre todos nós Isso é que é necessário Essa igreja Falsificada Ela não funciona Ela não dá certo Olha o que diz aí Segunda crônica 7,14 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Dos céus Eu ouvirei Perdoarei Os seus pecados E curarei A sua terra Aleluia Você vê que Deus Está dizendo o que? Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Aleluia Ele está dizendo Que vai atender Aos crentes Buscar a ele Se arrepender Ele vem E estar a sua terra Deus não está dizendo Que qualquer um Chama Muitas vezes Não Deus Se eu clamar Aqui Deus vem Peraí Se está levando Uma vida desregrada Uma vida no pecado Uma vida distante De Deus Tem que primeiro Se arrepender Se converter Para ter Deus Na sua vida É isso que diz a palavra Vamos ver aqui Isaías 57,15 Deus está dizendo Eu habito Eu habito Com humilde Aleluia Habito com aquele Que está vivendo Uma situação Sem murmuração Aquele que diz Não senhor Eu aceito Porque irmãos Não adianta Tentar macular não A palavra de Deus Não tem distorção Podem até distorcer Mas não dá certo Aleluia Veja Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Aproxime-se de Deus E ele se aproximará De vós Pecadores Limpe as mãos E vocês Que têm a mente Dividida Purifiquem O coração Está aí Dizendo tudo Aleluia Aproxime-se de Deus Os que querem Se purificar Os que querem Levar uma vida De santidade Aleluia Está presente em Deus Veja 2 Coríntios 5,17 Portanto Se alguém Está em Cristo É nova criação As coisas Anticas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas A palavra de Deus Aleluia Eis que surgiram Coisas novas Provado seja o teu nome Você não é mais Velha criatura Meu irmão Você agora Faz parte Dos que são Santos E são chamados Para uma vida De santidade E não adianta Tentar macular Não adianta dizer Não eu sou Porque não Você não é Você não é Você precisa entender Que você tem um chamado Na sua vida Para ser santo Para estar na presença De Deus Aleluia 1 Coríntios 3,16 Diz Não sabei vós Que sois santos Aleluia Que o Espírito Santo Habita em vós Aquele que destruir Olha o que diz a palavra Aquele que destruir O templo do Espírito Santo Que sois vós Deus o destruirá Aleluia Você veja que a palavra É dura Deus está dizendo Que vai destruir Aqueles que destruírem O templo do Espírito Santo Nosso corpo Aleluia E você veja que O trabalhar do diabo É para destruir os corpos É drogas É tudo quanto existe Para tirar o povo Da presença de Deus Para entristecer o povo Aleluia Mas o que Deus manda É que a gente se purifique E esteja na presença dele Aleluia Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que nos ajude Só Ele pode fazer isso Só Ele Que Ele nos ajude Deus nos ajude Pai Sim Deus Pai querido Deus amado Nos ajude Pai Nos ajude Pai A vencer As barreiras da vida As tempestades da vida Sim Nos ajude Pai A entender Que o teu amor É transformador Sim Ah Deus São tantas imperfeições São tantas lutas São tantas coisas Mas nós queremos Buscar a tua face Adorada Buscar Deus A tua mão Protetor O teu olhar Misericordioso Pai Nós queremos Pedir ao Senhor Nos ensina A viver De acordo Com a tua Santa vontade Nos ensina Deus A fazer A tua vontade A viver Para o Senhor Adeus Nós precisamos Estar na tua Presença Ter a tua Direção Viver a santidade Que o Senhor Quer que vivamos Abençoa Pai Todos Que estão aqui Conosco Nesta oração Abençoa Abençoa Meu Pai Cada casal Que vai participar Do encontro De casal No próximo Sábado Abençoa Meu Deus Os irmãos Que estão conosco No Brasil E no mundo Dos que são pão Dos que são pão Pão da vida A distância Coloca Pai A tua mão Poderosa A tua mão Santa E repreende Todo o mal Sobre a vida Do teu povo E dá A teu povo Deus A alegria De sentir A tua presença E viver E viver na tua presença Pai Nós repreendemos Toda enfermidade Sim Meu Deus Repreendemos Todo o mal Sobre a vida Do teu povo Repreendemos Pai O trabalhar Do inimigo Para destruir Os casais As famílias Pedimos A tua bênção Curando De toda Enfermidade De toda Doença De todo Perigo De toda Maldade Abençoa Paisinho Teu povo Enche Paisinho Teu povo De alegria Abençoa Pai Poderosamente Nossas Moderadoras E moderadores Nossas Ovelhinhas Nossos Pastores E pastoras Obreiros E obreiras Abençoa Com grande Poder E glória Recompensando Poderosamente Nossos Dizimistas E ofertantes Teus Filhos E filhas Que com tanto Amor do coração Fazem a tua Obra Conosco Abençoa Deus Os que Desejam Abençoar Os que Oram Por esta Obra E todos Que tem Votos E propósitos Com a Casa Do Pai Com a Igreja Pão Da Vida Obrigado Paisinho Que o teu Nome Santo Que o teu Nome Poderoso Que o teu Nome Grande Seja Louvado Para Todo Sempre Deus Nós pedimos Em nome De Jesus Que o Senhor Estenda Sua Mão Poderosa Sobre Nossas Vidas E nos Dê A Vitória A Vitória Em tudo Na Vida Pai Repreende Todo Mal Contra A Vida Do teu Povo Para Glória Do teu Santo Nome É o que Nós pedimos Meu Paisinho E Agradecemos No Santo E Poderoso Nome De Jesus Cristo Tu Sabe Deus O Quanto Nós Amamos O teu Nome A Tua Palavra E A Tua Palavra Diz Deus Que Aqueles Que Te Amam Renovarão Suas Forças Vorão Com Asas Como Águia Muito Obrigado Senhor E Abençoa Todos Em Nome De Jesus Cristo Amém Amém Paisinho Querido Amém Glória Deus Louvado Seja o teu Nome Coração Apaixonado Por Jesus E por vocês Um abraço Cheio Do Espírito Santo Nas Nossas Orelhinhas Amadas Muito Obrigado Deus Abençoe Que você seja Uma ovelhinha Alegre Feliz Cheio Espírito Santo Muito bem Daqui a pouco Pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Logo depois Pastor Chico Chagas Pastor Angela No culto Do lar Se Deus permitir E ele vai permitir Meio dia O Pocinho De Jacó Imagine um lugar Onde a esperança Renasce E a transformação É possível Esse lugar É a Casa do Pai Uma obra Nascida Do profundo Amor De Deus Impulsionada Pela fé Inabalável Da Igreja Pão da Vida E pelas mãos Generosas De irmãos Irmãs Em Cristo Iniciada Pelo coração Visionário Do Pastor Chico Chagas E da Pastora Jossanete A Casa do Pai É mais do que Uma obra social É um refúgio Para aqueles Que precisam De uma nova Chance Na vida Deus colocou Esse projeto No nosso coração Com a finalidade De tirar moradores Das ruas E levar Para este lugar Hoje nós já temos Uma construção De 4.800 metros Construídos Ao final Quando termina A ala feminina Nós vamos ter Aproximadamente Mais de 10.000 metros Construídos Concursos Profissionalizantes Restaurante Hoje já pronto Para alimentar 70 pessoas Instalações Para dormir Para higiene Pessoal Para 60 pessoas Nós temos 46 banheiros Na Casa do Pai Quadro de Esporte Piscina Semiolímpica Tudo isso Para oferecer Eles um ambiente Maravilhoso Além de tudo isso Deus já nos deu Um micro-ônibus Para levar eles Para a praia Para a Fazenda do Pai Onde também É feito ali Um grande trabalho Que será um futuro Projeto também Para a restauração De vidas Na Casa do Pai São produzidos 1.200 litros De leite Por semana E são doados Para as comunidades Próximas Às igrejas Pão da Vida Tudo isso Com seu dízimo Com a sua oferta Muito obrigado Que Deus te abençoe Que Deus multiplique Que Deus encha A sua vida De paz De saúde E de felicidade Um espaço Dedicado A irmãos Que enfrentam A dura realidade Das ruas E a batalha Contra a dependência Química É um lugar Onde a restauração E o resgate Se encontram Com o amor Incondicional De Deus Cada tijolo Colocado E cada detalhe Finalizado É um testemunho Da fé E do compromisso De uma comunidade Unida Pelo desejo De fazer a diferença Graças Às doações E ofertas De todos Que acreditam Nesse projeto A Casa do Pai Está se aproximando Da sua conclusão Mas ainda Há um caminho A percorrer E muitas vidas A transformar Convidamos você A fazer parte Dessa história Sua contribuição Pode ser a chave Para abrir as portas Da Casa do Pai Proporcionando Lugar seguro E acolhedor Para aqueles Que mais precisam Sua oferta Ajudará A finalizar As obras E a garantir Que esse projeto Abençoado Continue a cumprir O seu propósito Juntos Podemos transformar Vidas E mostrar Que a esperança E a recuperação São possíveis A Casa do Pai É um sonho realizado Um testemunho Do amor de Deus E um farol De esperança Para muitos Casa do Pai Um refúgio De amor Um novo começo Para muitos Seja parte Dessa transformação Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti